Ai, que delícia o verão! Hoje, Preta Gil vai contar pra gente, no último episódio, como foi sua trajetória da capa do primeiro CD até a capa da Vogue, fazendo ódio ao corpo livre, meu amor! Então, vem com a gente! Bora assistir! Preta Gil, amiga! Que prazer te receber aqui no Verão da Xanda, esse espaço que eu criei, pra levar um pouquinho do verão pra todo mundo em casa. Seja bem-vinda, amiga! Ai, o prazer é todo meu. Você sabe o quanto eu sou sua fã, o quanto eu te admiro, o quanto você me inspira. Então, tá aqui pra mim é um prazer. Ai, Preta, olha, você é uma pessoa que cavou, capinou, tava lá atrás, ali, capinando pra gente, pra hoje a gente poder começar a sentir um gostinho da liberdade, né? Você serviu de inspiração pra mim e pra muitas mulheres, mesmo antes da internet, ser um espaço de referência. Como é que você chegou nesse caminho, assim? O que é que te inspirou pra você começar a lidar com o seu corpo de outra forma? Porque você tem toda uma história de uma mulher que fez cirurgias plásticas, e que eu via você nas capas de revistas. Mudança de peso, mudou peso, engordou, emagreceu, o seu corpo sempre sendo vigiado e comentado. Como é que foi isso pra você, Preta? Foi um processo, né? Você bem disse, e você também já sentiu literalmente na pele. Quando eu comecei a minha carreira, eu era uma mulher muito bem resolvida comigo, com o meu corpo. Tanto é que eu fiz umas fotos seminuas pra capa do meu disco. A partir daquele momento, eu percebi que a sociedade era careta e tinha milhares de preconceitos, assim, contra uma mulher gorda, livre, fora dos padrões. E eu fui muito atacada. Nesse primeira onda de hate, de ataques e tudo mais, eu sucumbi e acabei querendo me enquadrar dentro desses padrões, porque foi muito pesado, foi muito forte. Eu nem, nem, eu era uma, eu sou uma mulher, enfim, fora dos padrões, nunca usei P, M, sempre fui G, GG. Mas eu era muito feliz com o meu corpo, eu não tinha essas questões. Mas conforme as pessoas foram me criticando, eu fui caindo, caindo, caindo na armadilha. Fiz lipo, fiz dietas, tudo. E aí, de repente, abri um buraco, assim, dentro do meu coração, do meu peito, de uma insatisfação muito grande. Eu falei, o que eu tô fazendo comigo? Por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu mutilei meu corpo? Por que eu tô tentando emagrecer? Eu tô falando cinco tons acima por causa de remédio pra emagrecer. E comecei, aí sim, um trabalho, um processo de buscar a minha autoestima. E aí não foi nada fácil. Foi você, mais do que ninguém sabe como é esse processo. De você ir entendendo os seus erros. Por que você caiu nas armadilhas? Por que a gente cai nessas ciladas? Porque a sociedade estimula a gente o tempo todo a isso. E aí eu comecei um processo de buscar a minha identidade, de buscar me amar, me aceitar. E tô nela ainda, firmemente. Sem dúvida nenhuma, hoje, muito mais liberta e muito mais em paz comigo, com o meu corpo, do que eu era há 15 anos atrás. Mas ainda num processo. Ô, Preta, só falando de novo um pouquinho sobre a capa do seu disco, que foi 17 anos atrás. Você já falou sobre isso, mas ela foi tão impactante. Porque é uma mulher gorda, pelada, né? Nua. E isso gera muito incômodo nas pessoas. Hoje, imagina 17 anos atrás, né? Eu era uma adolescente, basicamente. Quando eu vi, eu falei, caramba, ela tem muita coragem. E é engraçado que hoje as pessoas falam pra mim assim, como você tem coragem, Alexandre? Eu falo, ah, coragem tem que ter pra escalar uma montanha. Mas não, a gente tem que ter coragem pra realmente fazer isso. Ainda mais você que, pô, tá no meio artístico, é filha do Gil. Pô, tá com Caetano, Maria Bethânia, todo mundo ali. Gal Costa, toda essa galera que é referência. A Bela, todo mundo ali que é referência pra você de beleza. E pessoas que estão ali no holofote, e você tá ali no meio. Você era a única gorda? Tem outras pessoas gordas na sua família que também te serviram de referência? E pra você não sentir também aquela coisa do tipo assim, ah, eu sou a diferente? Sabe? Dentro da sua família, dentro do seu meio, que é um meio de pessoas famosas, você também sentiu isso? Independente da internet das pessoas? Falaram pra você que você tava indo um pouco além? Eu não tinha nenhuma referência de mulher fora do padrão. Eu nem sequer me achava gorda nessa época. Nem me via como uma mulher gorda. Eu me via como eu, uma mulher negra. Enfim, com o meu corpo, que eu não sabia dizer o que ele era. Não tinha rotulado ele ainda, então era eu, sendo eu. Mas eu não tinha muita referência de pessoas iguais a mim mesmo, não. A maioria das pessoas que me cercavam, tanto na minha família, quanto no meio artístico, na mídia, eram pessoas mais magras do que eu. Então eu tinha uma noção de que padrão eu não era. Mas também pra mim, ok. Eu era feliz. Então eu não via problema nisso. Quando eu fiz as fotos, a minha família e meus amigos, e várias pessoas que me cercavam, me deram um tipo um alerta, assim. Alguns sendo gordofóbicos e preconceituosos, disfarçados de opinião. E outros, como o meu pai, por exemplo, me deu a dica, porque ele sabia que aquela foto, ela ia, de uma certa forma, abafar a minha música. Ela ia colocar o holofote mais no nu, nas fotos, do que na música. E eu tava fazendo um disco, né? E eu me lembro que ele, quando eu mostrei pra ele as fotos, ele falou, desnecessário, preta. Ele achou desnecessário, eu achei ele caretérrimo. Eu fiquei mal, eu falei, nossa, meu pai foi careta, que horror. E depois que eu lancei o disco, que vieram as chuvas de críticas e de preconceitos, assim, né? Porque as pessoas criticaram muito. Aí eu entendi o que ele tava querendo dizer. Eu entendi que ele tava querendo me proteger na realidade. Mas aí não tinha mais jeito. Eu artisticamente quis me desnudar, quis me ficar nua pra representar ali o meu renascimento naquele disco. Tava fazendo arte e aí fui, banquei. Mas aí chegou uma hora que eu não vi, eu já tava deitada numa sala de cirurgia fazendo lipo pra poder ficar magra e o povo parar de falar de mim. Porque chega uma hora que você fala, caramba, não aguento mais, parem de falar de mim, que chato. Principalmente parem de falar de mim no sentido, parem de falar do meu corpo, né? Exatamente. Se fosse falando do meu trabalho, se fosse falando... Mas não, era o tempo todo. Aí eu ia pra praia na época. Era uma época que, diferente de hoje, na época não tinha rede social. Então era tudo... Tinha muito paparazzi, né? Tinha tudo. Nós, artistas, a gente vivia cercado por paparazzi. Eu não podia botar meu pé na praia, Xanda. Eu chegava na praia, já tinha cinco paparazzis. Porque era, assim, capa de jornal, de revista, preta gel, vai à praia com celulite. E aí virou uma loucura. E já comecei nessa época os processos que eu movi contra um monte de veículos de imprensa, programas, pessoas, jornalistas, que foram extremamente gordofóbicos quando essa palavra nem existia. Nem existia. Eles foram... Nem se falava de gordofobia. Mas eles foram extremamente preconceituosos e agressivos. E eu processei um monte de gente lá atrás. Há 12, 15 anos atrás. Mas aí as coisas foram melhorando. Você chegou. Chegaram outras mulheres. Chegaram outras pessoas. Quando eu fui entendendo que... O simples fato de eu defender a minha existência, e de eu cometer meus erros, e de eu ter assumido toda a minha vulnerabilidade, assim, a olhos vistos, as pessoas foram se identificando e foram me apoiando. Eu falo assim, pra toda mulher que eu ajudei, eu colaborei pra se libertar, que todas essas porradas que eu tomei valeram a pena. Porque isso não tem preço. E você sabe muito bem disso. Quando você recebe um depoimento de alguém que fala Xanda, você me ajudou, eu não usar biquíni, eu vi aquela sua foto preta, eu vi você na praia, me inspirou, também fui. E eu falei, ah, sabe uma coisa? É isso mesmo. Isso foi muito determinante, assim, inclusive pra minha aceitação. O meu público, os meus fãs, quando em 2007 eu comecei a fazer uma série de shows, e eu comecei a ver meu público chegar, meu público chegar, e eu comecei a me identificar no meu público, e a gente começou a se apoiar um no outro. Eu comecei a ter certeza de que eles me amavam do jeito que eu era, e isso foi me libertando. Você tem satisfações com o seu corpo? E como é que você lida com elas? Por exemplo, você se vê hoje numa mesa fazendo uma lipo? Não, nunca mais. Não me vejo. Hoje eu tenho uma satisfação imensa com o meu corpo. Eu consigo enxergar o que as pessoas chamam de imperfeição, como história, como meu corpo, como as marcas das minhas escolhas. Eu não vou sucumbir de novo a essas dietas loucas, esses remédios, essas plásticas, as lipoaspirações. Hoje eu busco, sim, ser uma mulher mais saudável. Eu tenho 47 anos, eu tenho que cuidar da minha saúde, mas a minha saúde está ótima, e eu estou, cada dia que passa evoluindo mais, nesse sentido das consciências que eu tenho que ter, para que eu envelheça com saúde. Mas a minha forma física, o meu braço, as minhas celulites, as minhas estrias, eu amo, sou apaixonada por elas, e amo exibi-las, porque foi um reencontro que eu tive comigo mesma. Ao olhar para elas com esse olhar de amor, de acolhimento, eu tive que me auto-acolher, porque eu estava cansada de me auto-odiar, de me auto-flagelar, de me auto-sabotar, e não tem nada a ver. Ah, mas eu escuto muito isso, as pessoas falam muito isso, assim, ah, ela não se ama nada, ela cansou, ela viu que nada tinha mais jeito, você deve ouvir também isso, né? Quando ela viu que não tinha mais jeito, ela resolveu se amar. E não é por aí. Quando eu vi que não tinha mais jeito de me machucar, que eu já estava machucada demais, que eu já estava ferida demais, eu mesma resolvi me amar e me curar, e me abraçar. Esse abraço, a gente não tem que esperar do outro, né? A gente faz tudo isso por conta do outro, a gente quer ficar magra pro outro, a gente quer ficar bonita, porque disseram que ficar bonita é ficar magra, a gente quer ficar com a barriga chapada, porque é a moda, porque as amigas fizeram, aí você tem que fazer ali, porque tá na moda. E aí eu falei, gente, peraí, essas pessoas não são eu, essas pessoas não estão dentro de mim, elas não sentem o que eu sinto, eu vou fazer as pazes comigo, porque eu quero viver em paz comigo mesmo, essa minha segunda jornada de vida que eu tenho aí até os meus 100 anos, se Deus quiser. Cansei, cansei de brigar comigo, de me odiar, de me ferir, né? Não quero mais. Ô, Preto, e qual é o preço que você paga por isso? Você tem algum preço que você paga por não se adequar ao padrão? Alguma coisa assim que você fala, caraca, se eu fosse padrão, talvez... Eu acho justamente o contrário. Se eu fosse padrão, eu seria somente mais uma, né? Eu não sou, eu sou diferente, eu sou eu. Eu tenho essa noção, assim, de que hoje eu consigo ser respeitada, ser amada, ser desejada, justamente por ser quem eu sou. E o processo que eu passei até chegar aqui, de autoconhecimento, de dor, de luta, de superação, foi tão importante que se eu fosse padrão, talvez eu não tivesse nem evoluído tanto como ser humano, não teria tido esses questionamentos, teria outros problemas? Teria. Mas, não estou romantizando o sofrimento, não, porque quem é gordo sabe como é difícil. Mas, a gente viver esse momento hoje, que a gente vive, onde as pessoas começaram a enxergar a gente, né? Começaram a enxergar a beleza na gente. E mesmo que não seja pelo amor, pelo afeto, pela empatia, muitos também pelo medo. É revolucionário. A gente vive uma revolução. E eu fico feliz de olhar historicamente, de olhar a história de nós, mulheres, e ver que a gente, eu e você, a gente está no meio dessa transformação como expoentes dessa transformação. Eu sei que daqui a 30 anos, quando a minha bisneta nascer, já numa geração que já nasce liberta, que já nasce empoderada, que é a palavra também que está na moda, eu vou falar, putz, que bom que eu fiz parte dessa revolução, que bom que eu fiz parte dessa desconstrução da sociedade, desses valores. Então, eu já passei muito problema por não ser padrão, tanto é que eu quis me enquadrar nesses padrões, mas hoje, se você perguntar para mim, como você perguntou, você trocaria quem você é hoje para ser uma mulher magra, esqualida, enfim, belta, não, não trocaria, eu sou muito feliz, do jeito que eu sou hoje, e me dou muito valor, e dou muito valor a nós, ao coletivo também, as mulheres que eu descobri, as mulheres que se descobriram, as mulheres que hoje têm voz ativa, e que se amam, que falam sobre isso nas redes sociais, é um caminho ainda muito longo, eu ainda estou cercada de pessoas que são gordofóbicas, seja na internet, seja na vida pessoal, não só gordofóbicos, porque aí também entra uma outra questão, você pode ser magro, mas a pressão estética, ela é cruel com todas as mulheres, então, eu tenho amigas minhas magras, mais gérrimas, que não conseguem, ficam no looping, sabe, a vida é só esse assunto, qual é o procedimento que eu vou fazer agora, qual é a dieta da moda, o que eu vou fazer, isso me preocupa muito, que eu acho que a gente está num momento muito crucial, que é além da gordura, além do corpo gordo ou magro, que é a insatisfação que as mulheres estão, independente de tamanho, que elas estão nesse momento, que aí eu acho que vem uma questão geracional por conta da internet, que é muito grave, essa é devastadora para todas as mulheres, independente de peso. A gente tem o dado que 96% das mulheres do mundo estão insatisfeitas com o próprio corpo, então, é todo mundo, né, então, quem sobra aí, tem a mulher padrão aí, tem a fisiculturista aí, tem a atleta, tem a maratonista, tem as gordas, tem a magra, preta, branca, alta, baixa, todo mundo. É uma doença, né, é uma doença geracional que é esse não amor, essa não aceitação, essa distorção também, né, de imagem, essa coisa de você ter muitos filtros, de você ter muitos efeitos, de você ter muito recurso para mexer em foto, de você também massificar e seguir pessoas muito padronizadas na internet, você vai ter uma disfunção o tempo todo com a sua imagem, uma insatisfação o tempo todo, porque é isso, na minha geração era revista, era jornal que a gente lia, né, as mulheres, as capas de revistas, e hoje o expoente da nossa frustração são, é justamente o que a gente devia celebrar, que é a diversidade, né, e não é, porque a gente acaba só qualificando ou só achando bom dentro dessa diversidade toda, só quem é magro, só quem é, e isso, né, também as pessoas vendem uma coisa que não é real na internet, né, não é real? Essa felicidade, essa disposição, esse equilíbrio, esse zen, todo, a vida perfeita, a vida perfeita, não, e tudo, né, aquela pessoa que medita, ai, meu Deus, acordei, meditei, aí você fica fodida porque você não medita, aí eu fico me sentindo mal porque eu não medito, eu não medito, agora eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa o suficiente porque eu não medito, entendeu, porque eu não faço, aí a pessoa que faz, eu tô rindo quando eu começar a tossir, agora na pandemia foi muito assim, eu vi amigas minhas frustradas porque não sabiam fazer bolo, aí correndo atrás de aprender a cozinhar, e aí, amor, eu não sei cozinhar, eu não sou bela Gil, eu sou preta Gil, eu não vou, só porque, só porque agora a moda, você ter, né, você ser super eficiente, né, na pandemia, ficou todo mundo mostrando eficiências, né, estudando, eu não sei falar inglês, eu não vou ser, não vou me frustrar porque eu não sei falar inglês, eu não fiz nenhum curso de inglês, nem de nenhuma outra língua, na pandemia, nem aprendi a cozinhar, entendeu? é isso, aí fica todo mundo insatisfeito, consigo mesmo, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com o seu corpo, vira um bololô, e aí a gente tem esse mal, desse século, que é essa insatisfação, por conta dessas frustrações, porque a gente vai colocando objetivos e metas, muito inexistentes, irreais, exatamente. Amiga, você falou que está com 47 anos, é mãe, avó, como é que você enxerga, esse início de envelhecer, né, com o seu corpo? Porque tem essa questão também, hoje em dia, né, a gente está cada vez mais, é, discutindo, é, cabelo branco, pessoas, mulheres envelhecendo, será que vamos deixar o cabelo branco? Vamos fazer, várias transformações no rosto, o que você está sentindo, conforme você está chegando nos 50 anos? Você sente uma diferença, no seu corpo, e na sua imagem, e você ser avó, você falou da minha bisneta, como é que você se vê, envelhecendo, Preta? Vou te falar uma coisa, eu, nesse momento que eu estou, do meu envelhecer, eu tenho a total consciência, de que o que envelhece de verdade, é a nossa cabeça, é, então, o meu corpo, está envelhecendo, eu não consigo mais ler, sem óculos, os meus cabelos brancos estão aqui, e eu não vou pintá-los, porque eu não estou afim, porque eu não quero também entrar, é, continuar nessa, nessa loucura que era, né, essa coisa de você ficar escravo, de ficar pintando o cabelo, me libertei, vou ficar branco, quando eu quiser, se eu quiser, eu pinto, mas não quero, estou achando bonito, comecei a achar lindo, e é fato que a gente envelhece, é fato que tudo muda, é fato que a pele cai, é fato que vem uma ruga, isso tudo é real, mas o que eu não quero que envelheça, é a minha capacidade de amar, a minha capacidade de compreender, a minha capacidade de viver, a minha capacidade de aproveitar a minha existência, isso eu não quero envelhecer, então eu sou uma mulher que, é, quero me conectar com, com as energias da juventude, dos mais velhos, é, quero aprender, eu nunca tive tanta sede, de aprendizado, nem quando eu era nova, que eu odiava, quando você é nova, nem quando você não, tudo que você não quer aprender, você só quer se autoafirmar, exatamente, então hoje em dia, eu não tenho mais que provar nada para ninguém, eu não tenho que provar mais nada para mim, então eu quero melhorar, eu quero crescer, então eu quero evoluir, então eu tenho conversado muito, lido, estudado sobre assuntos que eu nunca imaginei, é, e estou com a minha cabeça fresca, com a minha cabeça, é, cheia de, de, de planos, e é isso, acho que a minha neta trouxe muito essa energia para mim também, quando ela nasceu, eu tinha 41 anos, e ela foi uma injeção, assim, de ânimo, sabe, eu estava trabalhando muito no momento da minha carreira, eu sou muito horrível, carrolica, eu gosto de trabalhar, amo, sempre amei, trabalho desde os meus 16 anos, eu estava ali no momento que eu estava sem qualidade de vida nenhuma, quando ela nasceu, e quando ela nasceu, foi uma espécie de freio, assim, eu lembro que o trem estava a mil por hora, quando ela nasceu, quando ela nasceu, aquele amor fez o trem, frear e falar, calma, calma, que eu, vamos dar prioridade, então, para essa menina, e aí eu comecei a entender que eu deveria me conectar com as pessoas, com a vida, com a existência, e não só com coisas, materiais, ou trabalho, isso mudou muito, então eu estou no auge, 47 anos, e cheia de energia, com a minha cabeça em paz, e querendo viver um dia após o outro. E você, maravilhosa, foi capa da Vogue do ano passado, com o Corpo Livre ali na capa, junto com o Duda, com o Rita, cada uma teve a sua capa, foi um momento muito grande para a gente, assim, pô, do movimento Corpo Livre, do movimento como um todo, de todo mundo que está ali lutando, todo mundo comemorou na internet isso, para a gente foi um marco. Como é que foi para você, eu te perguntei, a gente fez vídeo junto, mas assim, a repercussão disso, sabe, como foi assim, se olhar na capa da maior revista de moda do mundo, e falar, caramba, só eu ali, eu estava lá atrás, te falaram tanto de mim, olha eu ali, é a prova, concreta, materializada, de que valeu a pena toda essa porrada que eu levei, e que a indústria, de que a moda, de que o mercado, eles estão atentos a essa reparação que eles devem às mulheres, afinal de contas, as revistas, elas colaboraram para toda essa pressão estética e para toda essa padronização que a gente viveu, e se a gente não tiver as revistas, as revistas, o mercado, as marcas como nossas aliadas, a gente vai continuar somente batendo a nossa cara na parede, como eu bati durante muito tempo, mas a força do coletivo faz a transformação, faz as marcas e as pessoas quererem fazer parte dessa transformação. Então, acho que elas se responsabilizarem por essa reparação histórica com nós mulheres é fundamental. Porque não vai adiantar nada se eu, ou você, ou a Thais, a Bielo, enfim, se estivermos todas num movimento de amor próprio, de corpo livre, mas se isso não estiver impresso nos grandes, né? Se isso não estiver impresso na TV, na mídia, no jornal, na revista, na internet, em todos os lugares. Então, eu me senti, assim, mais uma vez também escrevendo um capítulo da história, sabe? Eu acho que ali é um passo, eu acho que a gente tem que continuar lutando, eu, você, para que outras mulheres maiores do que eu também tenham o seu lugar. A gente sabe, eu tenho noção que dentro da minha, do meu corpo, do meu corpo livre, eu tenho os meus privilégios, eu sou uma mulher GG, então eu sei que eu ainda tenho acesso, que eu ainda tenho todas as dificuldades que eu tive, tive, mas eu hoje consigo enxergar que, se foi ruim para mim, imagina para as minhas, nossas manas maiores que nós, né? E para elas, eu acho que ainda está, a gente ainda está também engatinhando, assim. Mas eu acho que é uma... Infelizmente. Infelizmente. Então, eu acho que foi um início, eu comemorei, por ter, por estar escrevendo esse capítulo da história, como um começo para a nossa libertação. Mas ainda é um estágio importante, que é digno de se comemorar, mas é para dar mais força para a gente continuar, porque não dá para relaxar e falar. É, não é? Aquela coisa de surfar na onda, né? É. Também é aquela coisa de surfar na onda. Está em alto esse assunto, depois ninguém fala mais nada, a gente tem que continuar ali sempre. Não, não, exatamente. Foi legal, porque depois da capa da Vogue, várias revistas me procuraram. E a gente abriu diálogos, e eu quero aprofundar mais esse diálogo. Não é a capa pela capa, tem que ser um movimento, tem que ser uma reparação. Então, acho isso importante. Que bom que a gente está escrevendo juntas, todos nós juntos, esse capítulo da história. Você, como empresária, qual é a visão que você tem pensando nessa pauta de corpo, pensando nas marcas? Justamente a gente está falando de surfar nas ondas. Você acha que as marcas estão começando a realmente olhar para a gente e falar, caramba, essas pessoas precisam estar nas campanhas, a gente precisa botar pessoas gordas, pessoas fora do padrão. Você acha que está tendo esse movimento, ele está mudando de verdade? Sim, está mudando de verdade. E como eu disse, seja por estarem surfando na onda, seja por medo, ou seja por uma responsabilização dessa reparação, não importa. É um caminho sem volta. Quando você inclui, quando você abre, você não fecha mais. Você não tira mais. Então, eu acho que é fato que o nosso coletivo, as nossas vozes, os nossos gritos foram escutados. E quanto mais a gente se organiza, então, quando eu digo, quando a gente se une, quando a gente se junta, quando eu, ou acontece uma coisa comigo e eu te procuro, acontece com você e você me procura, a gente se junta, a gente se fortalece, a gente faz uma gordofobia, ou algum assédio, ou alguma coisa tomar uma proporção maior. É disso que a gente precisa, porque as marcas estão, sim, evoluindo nesse mercado e dando espaço para a gente, mas a gente tem que se manter firme e unidos para que as conquistas venham. Mas é real, assim, o mercado... Ainda existe um despreparo muito grande, principalmente no que diz respeito à diversidade. É muito louco, né? Você vê marcas querendo falar de diversidade. Ok. Aí você vai lá, faz um roteiro, um comercial, uma campanha para falar de racismo, de inclusão, de gordofobia, ou para a comunidade LGBTQIA+, escrita por um hétero, branco, magro? Cis. Aí você fala, não, 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 tem alguma coisa errada nisso. Então, a gente quer ver mulheres gordas, pretas, LGBTQIA+, trans, em lugares de poder, de decisão, escrevendo a nossa própria história. A gente não quer ver a nossa história sendo escrita por pessoas que não são como nós. Então, isso tudo é um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo. Com certeza. Inclusive, eu afirmo, no meu segundo livro, que eu vou lançar esse semestre, primeiro semestre, eu afirmo que a gente está vivendo, tem a primeira onda do movimento feminista, segunda, terceira, quarta, a gente está vivendo a primeira onda desse movimento de libertação, do movimento corpo livre, né? É que eu estou afirmando no livro. Sim. Principalmente porque a gente está cada vez mais se libertando, você aí é o grande expoente disso, ajudando a gente. Inclusive, eu queria aproveitar esse espaço para te agradecer, porque você já me ajudou numa situação que você falou no meu ouvidinho, não sei se você lembra disso, cara, eu já passei por isso, fica na boa, enfim, a gente estava num evento, e você era a única pessoa ali gorda, e você falou comigo, e eu falei, e você me chamou para o palco e tal, enfim, e aquilo me ajudou muito, assim, você foi a única pessoa que me entendeu e falou, eu também passo por isso, vem aqui. Então, é isso que você falou, essa união, que infelizmente não acontece tanto, porque a gente está muito na internet, a gente tinha uma coisa muito real em São Paulo, né? São Paulo foi muito isso, as pessoas se encontravam, a pandemia fez as pessoas se afastarem um pouco, mas a internet está conectando muitas pessoas. Eu queria te perguntar, amiga, para finalizar, as pessoas que se inspiram em você, e como se fosse a pretinha do passado, adolescente, e as meninas que se inspiram em você, que olham para você e falam, caramba, consegui botar biquíni, caramba, eu quero ser como ela. O que você diz para essas mulheres que olham para você, se inspiram na sua história, e querem uma palavra sua, assim, tipo, cara, ela botou a cara tapa, ela vai ter uma palavra para mim, assim, de empoderamento, né, que está na moda. Eu acho que é não se odeiem, não se maltratem, não se punam por nada, você é do jeito que você é. É muito difícil, eu sei que é, porque na escola, ou no trabalho, ou no almoço de família, vai ter uma tia, vai ter uma colega, vai ter uma mãe, vai falar, ai, mas é muito, você podia estar mais magra, ai, mas você podia ter o nariz assim. Saiba, por experiência própria, é muito melhor ser diferente do que ser igual. É muito melhor você ser única do que ser, do que ser uma cópia de outras. Acredite em você, se ame, não se odeie, não perca seu tempo querendo se enquadrar em padrões. Isso não vai te levar a lugar nenhum, isso só vai te gerar dor. Então, quanto mais cedo, quanto mais rápido você se libertar, e você se amar, e você se aceitar, você vai ser feliz, você vai ter essa felicidade plena. Muitas vezes não vai ser plena, porque a vida, né, está cheia de problema para todo mundo, mas pelo menos essa problemática com a sua imagem, com o seu corpo, você não vai ter. E aí você vai estar livre para viver a vida com as alegrias e com as tristezas que ela vai ter por si só, mas não vai ser você se entristecendo com você mesma, com o seu corpo, com a sua personalidade, com o seu jeito. Se ame do jeito que você é, e você vai ser valorizado, sim, por isso. Maravilhosa! Obrigada, Preta! Obrigada mesmo por esse carinho, eu admiro muito você. Obrigada pelo seu tempo. Pela inspiração que você é, por tudo que você fala, a gente aprende muito, e a gente se sente mais esperançosa ainda, porque as coisas vão acontecer, amiga, a gente vai conseguir, ó, passo a passo. A gente vai conseguir, cada vez mais, a gente vai ver mais mulheres e pessoas libertas, e fico muito feliz de estar com você nessa aí, pô, você estava lá com a gente, lá atrás, assim, então, cara, obrigada, obrigada pelo carinho, eu que te agradeço, pelas falas mesmo, porque a gente se inspira muito em você, de verdade, na sua música, em tudo que você representa, tem muita gente que olha para você e fala, caramba, eu também posso, então, obrigada por isso, viu? É, eu quero retribuir, dizendo que você me inspira muito, eu te sigo, porque toda vez que eu vejo um vídeo, ser uma foto, aquilo me inspira a me amar mais, a me gostar mais, então, continue também a sua luta, conte comigo, parabéns por tudo que você representa para a nossa sociedade, e estamos juntas. Estamos juntas, amiga! Ai, Preta, você foi a última convidada desse Verão da Xanda, olha, que honra, que prazer! Que venha o inverno, o verão, a primavera, o outono, tudo da Xanda, não só o verão. Ai, que maravilha! Obrigada, gente, obrigada quem acompanhou até aqui, esse foi o Verão da Xanda, nosso último episódio, quem não assistiu, vai ver todo episódio, clica em séries aqui, vai lá assistir tudo, obrigada, um beijo, queijo, queijo com a regra em cima, e até o próximo Verão da Xanda! Que nada, até o inverno da Xanda! Nossa, que calor! Que calor! Ai, que delícia o verão, o verão! Vai ter que arrumar agora uma música! que delícia o outono!